Música Tá aí, a gente segue agora com as entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios o pré-candidato Marcelo Alonso. Lembro você aí que está nos assistindo do outro lado da tela, que a gente tem aí 10 minutos de entrevista, 5 minutos de dinâmica para quem você serve no TKK e 1 minuto de considerações finais. Também temos um quiz que vamos trazer aí nesses 10 minutos de entrevista para o pré-candidato provar se ele conhece ou não a cidade de Manaus. Pré-candidato, seja muito bem-vindo. O relógio está na tela e ele já vai começar a contar. Primeiro eu já quero começar ele perguntando, por que a Prefeitura de Manaus? Samira, um prazer estar aqui na TV Norte com você, agradecer a toda a equipe da TV Norte. E sendo objetivo, por que a Prefeitura de Manaus? Porque o Poder Executivo é o ente que tem mais ferramentas nas mãos para mudar a vida das pessoas, para poder realmente fazer a diferença na vida de quem mais precisa. Aquela pessoa que está assistindo a gente, que nesse momento pode estar numa parada de ônibus, esperando um ônibus para fazer uma entrevista. Nesse sol que a gente vive em Manaus, ela não tem abrigo, ela não tem um ônibus com horário confiável, ela não tem um ônibus com conforto. Então essa pessoa vai chegar na entrevista de emprego suada, vai chegar amassada. Isso já compromete até a autoestima. Então toda a visão que o PSOL tem, toda a visão que a construção de história do campo progressista aponta, é para construir uma cidade melhor para quem mais precisa. Para quem pega a fila de SUS, para quem pega a fila de ônibus, para quem realmente precisa do poder que o Poder Executivo tem, de garantir alguma mudança. Presidente, em 2022 o senhor pretendia disputar para o governo do Amazonas, mas por conta de uma situação interna do partido, o senhor acabou ficando de fora, entrou outro no lugar. Nessa eleição, o senhor está alinhado com o partido, uma vez que já tem dois candidatos também, dois pré-candidatos anunciados? Temos outros dois pré-candidatos, nomes muito bons, o Tomás Barbosa, que é radialista, a Natália Demes, que é minha colega advogada também. E Samira, esse tipo de coisa só acontece onde o partido está vivo. O PSOL tem vida, o PSOL tem militância, o PSOL tem os seus fóruns de debate, e esses fóruns fazem a discussão. Felizmente, a gente tem muito mais convergência do que divergência, por isso a gente está no mesmo partido. Então, essa questão de haver mais candidatos, para mim, ela é até uma coisa boa. Eu fico feliz com isso, porque eu nunca fui alguém de caminhar sozinho. Eu sempre fui de grupo, eu sempre fui de partido. Tem gente que faz militância comigo hoje, que fazia militância comigo quando eu era presidente da União Municipal de Estudantes, com 18 anos. Então, a gente segue essa caminhada junto e tê-los hoje, nesse momento, participando desse debate, comprova isso. E o PSOL, ele é vivo. Então, o alinhamento com o partido, ele sempre existiu, só que em algum ponto houve uma divergência. Tanto que a decisão em 2022, ela foi tomada pela federação, PSOL-RED, não foi tomada necessariamente pelo PSOL. Nesse momento, não. A gente tem um outro cenário. 70% da direção da federação no município, ela é composta por militantes do PSOL. Então, a gente tem claro que a decisão dos rumos da federação, ela vai ser tomada pelo PSOL. E o PSOL está apresentando três excelentes nomes. E eu fico muito honrado de fazer parte dessa nominata. E se tudo der certo, e eu tenho certeza que vai dar, a gente vai estar, mais uma vez, fazendo um processo eleitoral propositivo, com um grande diferencial nesse momento, que é fazendo um enfrentamento, fazendo um comparativo do que foi o bolsonarismo para a cidade de Manaus e do que foram os governos do presidente Lula passados e que estão sendo nesse momento. O bolsonarismo, ele está diretamente ligado à crise do oxigênio que a gente viveu. Um governo que se negou a prestar socorro ao Amazonas, que se negou a ajudar quem queria socorrer o Amazonas, que se negou a dizer obrigado para quem ajudou o Amazonas. Isso tem que ser colocado na mesa. A gente tem estatísticas que dizem que 62% do eleitorado manauara é simpático ao Bolsonaro. Eu te confesso que eu não duvido da realidade desse número, mas eu tenho certeza que desses 62%, a grande maioria não foi confrontado com a realidade. Não se mostrou para eles, olha, isso aqui foi uma coisa, isso aqui foi outra. Então, essa leva de realidade, esse enfrentamento o pessoal vai fazer. Peraí, candidato, com relação a isso, em portagem de notícias, eu tenho falado que a esquerda perdeu força nos últimos anos, que o senhor vai tentar reunir de novo essa força, esse diálogo, vai abrir diálogo para isso, com a classe mais pobre, inclusive. Como é que o senhor vai fazer isso? Quais são as suas estratégias? Chamando para o debate, eu tenho muito orgulho, Samira, de em 2020, antes da pandemia, inclusive, ter conseguido fazer sentar a mesma mesa para reunir PSB, PT, PDT, PSOL, PSTU, PCB, PMN e PDT. Reunimos todos os dirigentes desses partidos no meu escritório e a gente começou diálogos. Infelizmente, veio a pandemia e afastou todo mundo e aí os caminhos foram seguindo caminhos distintos. Mas nesse momento, aquele ânimo de fazer de novo uma união com a esquerda, de chamar para discutir, ele continua existindo. E o pessoal vai fazer isso, o pessoal está aberto a conversar e o pessoal está chamando todo mundo para conversar também. Perfeito. Pré-candidato, agora a gente tem um momento para aprovar se o senhor conhece de fato Manaus. A gente tem um quiz aqui, são perguntas que nenhum pré-candidato teve acesso, tá bom? Perguntas e respostas aqui. O senhor vai escolher uma, tem perguntas fáceis e difíceis. É? Tá bom. Vamos lá. Escolheu uma e me dê o papel. Pronto. Opa, perdão. Vamos lá. Obrigada. Vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta. Tantantantã. Tantantantã. Quanto é a tarifa da Zona Azul? A tarifa da Zona Azul, R$ 3,80. Quase. R$ 3,50. R$ 3,50. Mas teve atualização recentemente. Foi, foi recente. Exatamente. O que o senhor acha da Zona Azul? Olha, a Zona Azul, eu acho que ela é a coisa certa, mas ela sempre pode ser melhorada. Infelizmente, você tinha o centro virando um estacionamento privado de quem chegava primeiro. Agora não, você tem umas regras, isso estimulou o comércio local. Mas eu acho que essa tarifa precisa ser revista. Eu acho que R$ 3,50 é um valor substancial. E tem que corrigir umas coisas no aplicativo também. Não sei se você usa o aplicativo da Zona Azul. Quando você para para estacionar, se você não programa lá só uma hora, ele já te cobra três horas direto. Isso aí é meio que uma malandragem que a gente vai combater. Tem que começar cobrando pelo mínimo. Uma hora, depois duas, depois três. Agora para outra pergunta do Quiz, provando aqui se o pré-candidato conhece de fato Manaus. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Olha, se me soltarem de bicicleta em qualquer lugar da cidade, eu chego em qualquer outro, tá? Em quantas parcelas podem ser pagas o IPTU? IPTU, salvo engano, olha, essa daí é uma pegadinha. Salvo engano, acho que pode até ser as parcelas. Só que isso aí é uma medida administrativa. Cada prefeito pode mudar isso para quantas vezes ele quiser. Então, eu apresento meu requerimento indeferindo essa pergunta. Bom, em Manaus, ou paga em cota única ou em até 10 parcelas mensais sucessivas. Está aqui a resposta. Mas cada prefeito pode mudar isso. Só mudaria para quanto? Para 12. Por quê? Eu acho que 12 se adequa mais ao ano de transição do trabalhador brasileiro. Eu tenho 12 meses, eu programo minhas contas de luz. Então, eu programa o meu IPTU para ele ficar numa parcelinha menor e ele acompanhar o orçamento do Manauara Brasileiro, do Manauara Médio. Sobre o IPTU, as melhorias, o retorno dele para a cidade, o que o senhor acha disso? Está sendo feito? Não, o IPTU é um imposto genérico. Ele vai muito ao encontro do que a gente fala de mudar paradigmas. Hoje, o que a gente vê em Manaus, uma cidade pintada em quatro cores, mas onde o ônibus continua não sendo uma alternativa eficiente de transporte. Uma Manaus pintada em quatro cores, onde a gente continua tendo quase 80% da população sem acesso ao esgotamento sanitário. Uma cidade pintada em quatro cores, onde eu não tenho a segurança de ir para um parque, para uma área pública e saber que eu não vou ser assaltado e que eu não vou ser admoestado. Então, o IPTU, por ser um imposto geral, ele precisa ter uma visão mais de paradigma da cidade. Não dá para admitir localidades da cidade sendo mantidas, construídas, subsidiadas com o dinheiro dos impostos e sendo inacessíveis para toda a população. Manaus tem que ser de todos. Tem tempo para mais uma pergunta depois. Mais uma, vamos lá. Vamos lá. Com licença aqui. Está aqui. Qual a diferença entre IPTU e ITR? IPTU é o Imposto Predial Territorial Urbano, ITR é o Imposto Territorial Rural. Quem mora na área urbana da cidade paga IPTU, quem mora na área rural paga o ITR. Área rural, o que o senhor acha disso, dessa cobrança? A cobrança é legal. O IPTU é o imposto previsto na Constituição, ele tem que haver. O que precisa ser cobrado sempre é a devolução disso em serviços para a sociedade como um todo. Não cabe ao prefeito decidir se cobra ou não o ITR. Ele tem que cobrar porque está previsto na Constituição. Agora, o que ele precisa fazer é garantir intervenções efetivas, ramais, fazer pissarragem, manutenção adequada das áreas rurais da cidade. Perfeito. Como o senhor pretende convencer o eleitor a mudar essa imagem do partido da esquerda, enfim, e ainda mais como uma capital dividida entre direita e esquerda? A gente sabe que existe uma preferência aí. O senhor tem um minuto e 13 agora. Um minuto e 13. Eu não quero mudar a imagem que as pessoas têm da esquerda. Qual é a imagem da esquerda? É de um grupo político progressista, preocupado com o bem-estar das pessoas, querendo que todo mundo que mora em qualquer zona da cidade, que não pode pagar um plano de saúde privado, tenha acesso efetivamente a uma saúde pública digna, que possa pegar um transporte público com qualidade. A gente não pretende mudar a opinião das pessoas sobre a esquerda. O grande desafio é mostrar para a esquerda o que realmente a gente pensa, o que realmente a gente defende. A gente vive numa era de muitas fake news. Então, combater isso é um desafio diário. O pessoal tem feito esse enfrentamento e o pessoal vai continuar nesse debate. Tá certo. Estou 30 segundos ainda. 30 segundos ainda? É. Então é isso. Procura. Aproveita de fazer o merchan aqui. Minha solidariedade a Mara Lima, uma artista que viveu algo que infelizmente acontece muito, que é a discriminação por conta da sua religiosidade, da sua origem. Minha solidariedade a essa artista. E olha que eu sou garantido, hein? Então a minha solidariedade a ela vale o dobro. Tá bom. Vamos lá agora para outra dinâmica, que é para quem o senhor serve um tacacá. Tiozão. E hoje eu sou o homem que vai lhe ajudar aqui a ver quem você vai servir o tacacá por uma personalidade da política amazonense. Aqui nós temos aqui os nomes, estão todos nessas cuias. E aí, você gosta de tacacá, primeiramente? Eu adoro tacacá. Então aponte aqui para quem o senhor vai servir o tacacá, vamos ver a personalidade. Vamos lá, deixa eu começar aqui. Opa, vamos ver aqui, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui na tela aqui. A4, Lula. O senhor serviria o tacacá para o Lula? Não, não sirvo um tacacá. Eu sirvo um tacacá, eu sirvo um tambaqui, eu sirvo uma cambada de jaraqui, eu sirvo sadinha frita. O presidente Lula é das maiores figuras políticas da história da humanidade. O futuro ainda vai reconhecer o peso que teve para a contemporaneidade, a vitória do Lula em 2002, para combater o fascismo e essa extrema direita no mundo. Ele não é atacado pelo Elon Musk à toa. Ele não é atacado por fascistas mundo afora à toa. O presidente Lula é gigante. O presidente Lula fez muito por Manaus e está fazendo muito ainda. Eu faço o L e faço o T de tacacá também para o presidente Lula. Tem mais aqui, pode escolher. Vamos lá. Aqui, vamos ver qual seria aqui o nome da personalidade. Senadores do Amazonas. O senhor serviria o tacacá para os senadores do Amazonas? Aí eu preciso saber se é para servir no combo ou se é para servir individualmente. Porque eu tenho muitos elogios, a postura do senador Omar Aziz durante a CPI da pandemia, durante o exercício do seu mandato, ela foi crucial até mesmo para garantir que nós tivéssemos acesso à vacina. Já no outro extremo, a gente tem, por exemplo, um senador que eu não vou nominá-lo aqui, porque daria ibope, daria menção, mas que tem sido extremamente subserviente a um governo que foi extremamente nocivo ao Amazonas e agora, aparentemente, continua tentando manter viva essa canoa furada do fascismo que a gente tem que derrubar. Então, eu sirvo o tacacá para o senador Omar Aziz, não sirvo para o Plínio Valério e eu boto a do Eduardo, mas ele tem que vir aqui buscar. Mas vamos servir mais um tacacá. Vamos ver. Vamos. Ou não, né? Ou não, né? Vamos ver aqui. Caio André, pré-candidato. Desculpa, estou torto aqui, mas Caio André. O vereador Caio André é presidente da Câmara Municipal, um desportista. Politicamente, a gente está em campos opostos. O vereador Caio André é alguém que é do time de primeira hora do governador Wilson Lima, ao quem nós fazemos oposição também. Acho que ele tem feito uma gestão de Câmara interessante, apresentando questionamentos efetivos que precisam ser feitos ao prefeito Davi Almeida, mas acredito que ele poderia ter ido além. Então, por esse viés político, sem tacacá para o Caio. Sem tacacá. Pode ter mais uma coisa? Esse aqui que está perto. Aí, pertinho do senhor. Deixa eu ver aqui. Opa, vou mostrar aqui. Aqui para a câmera, Amor Mandel. Serviria tacacá para o Amor Mandel? Não sirvo, porque eu não sei nem se ele gosta, né? Porque ele não cresceu aqui em Manaus. O Amor Mandel, eu até fiz a brincadeira aqui, que se me soltarem de bicicleta em qualquer lugar da cidade, eu chego. Eu acho que se disserem para o Amor Mandel, olha, vai de bicicleta do Beco em Boca para o Buraco da Marreca, ele não vai saber. Então, não sirvo tacacá para o Amor Mandel. Então, perfeito. Tem mais ainda? Mais um ainda. Aí perto de ti, para facilitar. Vamos ver, pertinho aqui, saber para quem você vai servir. Roberto Cidade, deixa eu mostrar aqui para a câmera, Roberto Cidade. Se eu serviria tacacá para o Roberto Cidade? Também não sirvo tacacá, porque o Roberto Cidade tem sido extremamente eficiente em fazer com que todo mundo saiba que ele existe. Ele é o presidente da Assembleia, ele é deputado, mas está faltando ele mostrar para as pessoas o que ele pensa, no que ele acredita, que valores, que paradigmas ele adota. Então, não adianta simplesmente você ser conhecido, mas as pessoas não efetivamente te conhecerem. Nesse ponto de vista, eu não tenho porquê servir tacacá para o deputado Roberto Cidade. E ele também, tal qual o vereador Caio André, é do time de primeira linha do governo Wilson Lima. Aqui eu tenho críticas e, por essa razão, também não tenho porquê dar tacacá para ele. Mais uma chance aqui de servir um tacacá. Vai ter um para a gente depois, ali, também? Eu gosto de tacacá. Boa pergunta. Tenho vontade, né? Agora é o seguinte, essa aqui, ainda não tinha saído. Então, você escolhe o nome para quem você serve um tacacá. Ou não serve, né? Ou não serve, né? Eu não vou falar para quem eu não sirvo, para não dar ibope. Mas todo mundo que me acompanha minimamente em rede social sabe quem é o marginal para quem eu jamais serviria tacacá. Para quem eu sirvo um tacacá, eu vou servir o segundo tacacá. Para o presidente Lula. Porque todas as grandiosas obras que nós temos no Amazonas, na última década, nos últimos 20 anos. Ponte, convênios para a reforma do teatro, Arena da Amazônia, a escolha de Manaus como sede da Copa do Mundo de 2014. Tudo isso foi advindo dos governos do PT, governo da presidenta Dilma, que foi indicado pelo presidente Lula. Então, a gratidão é muito grande e gratidão não prescreve. Então, como a gratidão não prescreve, vai outro tacacá para o presidente Lula também. Perfeito. Acaba o tempo. O senhor tem agora um minuto de considerações finais para falar diretamente com o telespectador. Aqui na 2, não é isso? Na 2. Aqui na 2. Vai lá. Agradecer ao Grupo Norte de Comunicação, ao Tiozão, à Samira. Agradecer a você que está assistindo a gente e te fazer um convite. A gente mencionou aqui algo muito grave. A gente não precisa mudar a visão que as pessoas têm da esquerda. A gente precisa que as pessoas parem, sejam menos suscetíveis a fake news e mais suscetíveis ao que é a realidade. Me procura nas redes sociais, digita Marcelo Amil no Instagram, no Twitter, no Facebook. Vamos conversar, vamos discutir Manaus. Vamos fazer Manaus, o Poder Público, olhar para quem realmente precisa. Vamos fazer o Poder Público trabalhar para quem anda de ônibus. Vamos fazer o Poder Público trabalhar para quem fica no terminal, para quem vai para uma fila de madrugada para pegar senha para atendimento médico. É esse povo que precisa. O PSOL esteve sempre ao lado das classes mais populares. O PSOL faz a defesa efetiva da gestão do presidente Lula, porque tem sido extremamente positiva para Manaus. E vamos trazer essa positividade para Manaus também. Vamos fazer o L aqui em Manaus. Ok, pré-candidato, muito obrigada e boa sorte aí na disputa, tá bom? Obrigado, Samira. Vamos lá, gente. Esse foi o Norte Eleições de hoje. Na próxima semana tem mais, viu? Solta a vinha. Tchau, tchau.